Faça like. Às vezes, gente, a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez e não vai sair do jeito que a gente queria, não vai ter o resultado que a gente esperava, mas a gente não pode parar na primeira vez. A gente tem que ir repetindo o processo, até pegando o jeito, até ficando melhor. Então, assim, minha dica de hoje pra vocês, pra que seja uma dica muito prática, assim, sabe? Pra não ficar falando de teorias de vendas, coisas que vocês, de repente, não vão conseguir já colocar em prática. Faz uma lista. Sério, faz uma lista ou hoje ou amanhã de manhã. Do que tu pode fazer pra que mais pessoas saibam dos teus produtos. Lista tudo, tudo que tá ao teu alcance. Até aquelas coisas que tu, ah, podia fazer isso, mas não sei como ainda. Bota na lista lá que depois tu descobre como, tá? Então, e vai pra cima, gente. Vai pra cima com todas as tuas forças. Teu negócio depende disso. De repente, a situação financeira da tua família depende disso, sabe? Então, assim, não dá pra gente travar. E não dá pra gente achar que uma coisa não vai dar resultado sem ter tentado. Ou tentar uma vez e achar que, sabe? Tipo, cara, às vezes a gente precisa tentar várias vezes uma coisa até acertar. Até começar a dar resultado. Eu tive uma aluna na mentoria essa semana que disse Eu tô postando há 15 dias nos Marketplace, nos grupos de venda do Facebook E agora saiu a minha primeira venda. Glória a Deus. Ainda bem que ela não parou, né? Ainda bem que ela seguiu 15 dias, porque daqui pra frente a tendência é o quê? Ela vai postar dizendo que recebeu aquela encomenda, as outras pessoas vão ver. E aí vai começar a entrar no fluxo, vai começar a aumentar. A gente não pode achar que porque a gente faz uma coisa uma vez a gente já vai ter resultado. Eu acho que muitas pessoas não têm resultado por causa disso. Porque não se permitem fazer até alcançar o resultado. Acham que vão fazer uma, duas vezes já vai dar certo. Porque se não der certo é porque não funciona, sabe? É louco isso, né? Cara, vai pra cima, sabe? Faz essa lista de coisas e vai pra cima com todas as tuas forças, assim. Faz o que tu tiver que fazer. Faz o movimento que tu precisar fazer. Fala com as pessoas. Ah, minha obstetra tá grávida. Dá o presente pra ela e fala pra ela. Olha, eu faço isso, é o meu negócio. Eu tenho um ateliê onde eu faço artigos pra bebê. Se tu puder divulgar pras tuas pacientes, às vezes clientes, né? No caso dela é pacientes. Se tu puder postar no teu Instagram e marcar. Vai me ajudar muito. Pra ela não vai fazer, sabe? Não vai ser tão... Não vai fazer diferença, assim, se ela te marcar ou não te marcar. As pessoas gostam de fazer as coisas pelas outras pessoas. A não ser que seja uma pessoa assim, né? Nem vamos falar, assim, muito desse tipo de pessoa. Mas, normalmente, as pessoas, elas sentem prazer nisso, né? E poder ajudar outras pessoas. Então, eu acho que é um movimento que a gente precisa iniciar. De romper com os nossos limites. De ultrapassar esses limites que a gente nos coloca e que são invisíveis. Não tem nada ali nos limitando e a gente acha que não pode passar daquilo ali. Não sei por que, entende? Porque, assim... Ai, meu Deus. Ah, Ingrid, eu dei um produto pra uma blogueira da minha cidade e foi um fracasso. Não ganhei nem 10 seguidores e dei uma venda. E ainda dei um produto caro do ateliê. É... Dá certo parceria com influencer, mas tem umas coisas, algumas coisas que a gente precisa avaliar. E uma delas é não esperar a venda. Poderia ter vindo mais seguidores, né? Realmente não foi... Ah, que bom, Neide. É o início de Pernambuco. Arroz. Como se faz quando a cliente pede pra fazer no cartão? Temos que cobrar o valor a mais pela taxa do cartão? O ideal é tu já precificar todos os teus produtos, incluindo a taxa do cartão. Tá? Ah, assiste a playlist de precificação que tem aqui no canal que vai te ajudar. E aí, quando a cliente quiser pagar no cartão, aquela taxa já tá incluída lá. Porque é muito melhor tu dizer pra cliente que tu vai... Que o teu produto é X e tem desconto pra pagamento à vista do que tu dizer teu produto é X e tem acréscimo pra pagamento no cartão. A palavra desconto soa muito melhor do que a palavra acréscimo. Ah, Cleus. Eu tinha duas revendedoras e logo veio a pandemia e as vendas pararam. Hoje estou trocando de segmento e estou estudando sobre todo o processo antes de entrar pra valer. Mas estou otimista. Muito bom. Oxe, meu Deus do céu. Tá, Selda. Vendi uma roupinha que era 50 reais pela metade. Tá. A gente vai aprendendo no processo. Pelo menos já destravou aí. Já. A aula de sábado foi ótima. Que bom, Angela. Acho que precisa saber com quem faz parceria. A blogueira, o editar e o flacer precisa ter público que é o teu alvo. Senão é secar gelo. Essa é uma das coisas mesmo que a gente precisa avaliar. Deixa eu ver. Estou muito, muito atrasada com os comentários. Caralho, Deus ajude. Vou ter que pular alguns aqui. Ó. Ateliê Piceu Encantado. Fez parceria com uma fotógrafa. Muito bom. A Diana. No meu Face Pessoal eu postava algo e já recebi encomenda. Agora na página em Insta não tem recebido retorno. Continua postando no teu Face Pessoal, gente. Venda é venda, não importa de onde vem. Se eu ainda consigo fazer vendas... Eu ainda não consigo fazer vendas pelos meus perfis profissionais. Mas o meu perfil pessoal tá me dando retorno. Eu não vou deixar de postar no meu perfil pessoal enquanto os meus perfis profissionais não estiverem sendo suficientes. Entendeu? Venda é venda. Não importa de onde essa venda venha. Anotem. Façam essa lista, tá? Tudo, tudo, tudo. Postar no meu perfil pessoal. Postar no meus stories do WhatsApp. Postar em quais grupos do Facebook. Em quais? Falar com uma pessoa. Dar um presente pra alguém que vai poder me marcar depois. Eu presenteei muito pessoas no início do meu negócio. Porque eu queria ter peças personalizadas pra poder divulgar. E eu não tinha venda daquelas peças. Principalmente peças novas que eu queria colocar no meu portfólio. Então eu fazia as peças e presenteava. Então se eu tinha uma amiga que tinha um bebê. Ou ia ir num chá de bebê. Enfim, uma amiga que tivesse... Eu presenteava as pessoas. Dali eu já tinha as fotos que eu precisava pra divulgar. Muitas vezes a minha amiga mesmo marcava. Né? Postava, me marcava. Ou me mandava uma foto com o bebê. Então assim... São coisas que a gente precisa fazer, né? Andréia. Eu pensava assim. Postava uma vez ou outra. E achava que já iria receber encomendas. Engano. Quando comecei a postar com constância, deu resultado. É isso. É frequência. É constância. É fazer todos os dias. Uma vez eu fiz uma postagem lá no Instagram dizendo assim. O que vai acontecer com o seu perfil se você postar todos os dias? Primeiro dia não vai acontecer nada. Quinze dias depois não vai acontecer nada. Vinte e cinco dias depois ainda não aconteceu nada e tu já tá pensando em desistir. Aí trinta e cinco, quarenta e cinco dias depois que começa a criar relevância aquele movimento que tu tá fazendo. Então a gente às vezes é muito imediatista. Né? Eu sei que a gente precisa de dinheiro pra agora. Mas é um negócio que a gente tá construindo. Então não é só o agora. Tudo que eu conseguir agora, ótimo. Mas eu não vou tá passando o mesmo perrengue daqui a seis meses se eu começar a ter constância, frequência, ter estratégias, ter atitudes, fazer tudo que estiver a meu alcance. Daqui a seis meses eu vou ter um resultado financeiro completamente diferente. É isso que a gente precisa colocar na cabeça. Ai gente, eu não vou poder me estender muito porque eu tenho uma aula de um curso que eu vou fazer pra cultivar. Ah, isso é outra coisa, né? Que eu tô retomando a produção do meu ateliê. Construí todo um posicionamento de marca pra cultivar que eu ainda estou alinhando, né? Porque é isso que eu digo pra vocês. A gente tem que encontrar a essência. Depois a gente vai lapidando, porque a gente vai amadurecendo a ideia, né? Entendendo melhor aquela nossa ideia. E agora eu quero voltar firme com a produção de peças. Minha... Eu vou fazer uma coleção de sapatinhos da Cultivar, que a Cultivar já tem esse nome. Então ela já remete a coisas ecológicas, né? Já tem um nome ecológico, Cultivar. Tag em papel semente. Então eu comecei a vir pra esse movimento meio que por... Fluiu, assim, pra isso. Então eu fiz um pedido agora de algodão orgânico. Depois eu falo melhor pra vocês sobre isso. Então os meus produtos, eles vão ser em algodão orgânico. 100% algodão. Mas algodão orgânico. E tingimento natural. Ah, o tingimento do tecido vai ser com coisas assim naturais. Vai ser o processo de tingimento natural. Então eu tô estudando isso. Tingimento natural é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer agora. Eu tenho aula desse curso hoje. Então são coisas que eu tô descobrindo do meu posicionamento, que eu tô trazendo pra minha marca. Pra poder construir essa comunicação com os meus clientes, né? Eu sei que vai ter um público, que não vai ser todo mundo que vai se conectar a esse posicionamento. Mas tem um público que vai. E eu quero lançar uma linha de sapatinhos ecológicos que vão ser... O sapatinho vai ser meu produto ícone, né? Ele não tem como não ser. Então, assim, as bolsas sempre foram o meu carro-chefe. Sempre foram. Abriram muitas portas pro meu negócio as bolsas maternidade. Mas o sapatinho eu sempre tive ele como produto coringa. Então, como eu não posso produzir muita coisa nesse primeiro momento que eu tô me reorganizando, eu vou começar com os sapatinhos. E aí vai ter toda uma comunicação ecológica em cima dos sapatinhos. A manta, eu vou trabalhar com aquela manta de algodão também, pra dar estrutura. Então vem toda uma proposta aí em cima dos produtos. Mas vai ser os meus sapatinhos que vocês veem lá no curso de sapatinhos. E aí eu tenho uma aula hoje do tingimento. A Gisele. Hoje em uma conversa com uma artesana, ela me disse que tem vergonha do ateliê. Por ser muito simples. Não sei se tem alguma colega assim aqui. Linha de produção é bagunça. Fio cortado pelo chão. Olha, eu acho que assim... A gente só consegue mudar alguma coisa a partir do momento que a gente tem consciência daquilo. Se essa pessoa tem consciência que o ambiente de trabalho dela precisa mudar, eu acho que começa daí a mudança, né? Bom, se meu ateliê é bagunçado... Meu ateliê... Eu acho que todo ateliê é bagunçado. Meu ateliê é bagunçado. Só que eu fui fazendo movimento de trazer organizadores, de trazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um objeto de decoração. Fui fazendo esse movimento aos poucos. E, gente, hoje eu tenho condições de comprar um organizador e ir lá na loja e comprar um organizador. Antes eu não tinha. O que eu fazia? Pegava os potinhos de quali, limpava ele com a parte verde da esponja pra ele ficar branquinho. Pegava minhas caixas, forrava, fazia os organizadores, organizadinho, bonitinho, botava a identificação. Então, assim, tem coisas que a gente precisa... Tenho consciência que isso tá me atrapalhando. Eu tenho vergonha, de repente, de mostrar o meu espaço de trabalho por causa disso. Então eu preciso, a partir disso, criar uma ação. Eu preciso agir em relação a isso. Pra que eu tenha um espaço onde eu possa fazer um vídeo de um produto sem sentir vergonha do espaço onde eu tô trabalhando. Né? E não é porque ateliê tem um monte de coisa. Gente, eu falo bagunça, mas é bagunça assim, ó. A gente tem manta, tem tecido, tem... Mas não é que vai ficar o ateliê... Cara, tu vai fazer teu processo de produção. Vai ter tecido, vai ter linha no chão. Terminou aquela etapa, junta tudo, recolhe tudo, bota dentro do lixo e vai pra outra etapa. Então, assim, é um pouco também do jeito que a gente cuida do espaço. Mas é... Eu acho que toda mudança acontece com a consciência, né? Tenho consciência que é isso, vou trabalhar nisso. Tenho consciência que eu tenho vergonha de fazer um vídeo, eu preciso trabalhar nisso. Tenho consciência que eu tenho... Que eu preciso... Eu não faço foto com os meus produtos porque eu nunca tô arrumada. Então, eu preciso me maquiar, botar uma roupinha pra que se eu precisar fazer uma foto no produto, eu esteja apta a fazer isso. Então, a gente vai dando passos, né? A gente vai melhorando as coisas conforme a gente tem consciência disso. E a vergonha é um excelente indicador, né? De que alguma coisa precisa mudar. A Helena, nossa, Carlinha, como você anima? Eu vou começar a fazer isso. Então, é isso, gente. A Elisabeth, dar presente, eu já desisti. As pessoas querem ganhar, mas nem comentam, nem mostram, nem marcam. Tu pede, Elisabeth. Às vezes a gente acha que a pessoa vai ler os nossos pensamentos, gente. Às vezes a gente dá um presente pra uma pessoa com a intenção de usar aquilo como... Como... Divulgação depois. Mas a pessoa não tem o hábito de postar os presentes que ela ganha. Não é por mal. Às vezes a pessoa ganha os presentes, mas não é todo presente. Ela vai lá e postar na rede social e marcar a pessoa e dizer que... Tem que pedir pra pessoa. Dizer, olha, esse aqui eu tô fazendo o meu ateliê, uma peça nova, eu queria divulgar. Será que tu pode postar, marcar o meu ateliê, dizer que é do meu ateliê, pras outras pessoas começarem a ver. Pode fazer uma foto pra eu usar na divulgação. É problema de comunicação isso, gente. A Maria, Carla, hoje eu estou fechando meu segundo mês depois do curso de finanças e pela segunda... Pela segunda... Tô com vontade de falar. Pela segunda vez atingi minha meta cheia. E hoje eu estou fazendo 42. Tem presente melhor que esse? Não, não tem. Nem pra mim. Eu fiquei emocionada de verdade. Fez o curso há dois meses e há dois meses que tem meta cheia. Alcançou a meta. Ai... Ai, isso não... Pra mim, tu não tem noção, Maria. O que que isso representa? Isso é o retorno que a gente... Que assim, que todo professor espera, eu acho, né? Parabéns. Parabéns mesmo. Depois me manda um direct no Instagram. Pra gente conversar. André Ortiz. Não assisti ainda. André Ortiz. Vou procurar depois sobre o que que ele fala. Ah... Ô, Valquiri, eu não vou recusar presente, hein? Me manda um direct. Me manda um direct lá no... Me manda um privado lá na... No Telegram. Pega o meu número ali no nosso grupo. Não vou recusar presente, né, gente? Muito maravilhoso. Então é isso, gurias. Eu não vim trazer aqui teorias sobre vendas. Eu vim trazer, assim, muito da realidade. Muito do que... Do que dá pra vocês fazerem hoje, agora. Fazer essa lista agora e começar a colocar ela em prática. Porque a gente só vai ter resultado quando a gente tiver as atitudes, né? A Jariane perguntando se eu vou abrir outra turma da mentoria. Vou, mas ainda não tenho previsão, tá? Ainda estamos andando com essa primeira turma. Preciso deixar as gurias um pouco mais adiantadas aí pra gente poder abrir uma outra turma. As lições serão nesse horário? Agora serão. Serão nesse horário. E é isso, gurias. Eu preciso ir lá, porque eu tenho uma aula começando daqui a três minutos. Eu preciso desligar aqui e ligar lá, tá? Um beijo pra vocês. Vocês não vão me ver amanhã de manhã. Mas a gente vai estar aqui, aí nesse horário aqui no YouTube. Então é isso, gente. Um beijão. Até mais. Tchau.